O Bode de Prederode O Bode de Prederode chora Porque o Bode é cheio de louco O Bode de Prederode corre E segura o Bode Que esse Bode Bode mata Mais um Bode Bode mata Segura o Bode Que o Bode Bode mata O chifre do Bode É grande, contudo Sobrado e adulto É uma delice zanga Não respeita a canga Não engorda nem nada Tá cadastrada Chega pra dentro O Bode de Prederode Pega o Bode Que esse Bode Bode mata Aí mais um Bode Bode mata Segura o Bode Que o Bode Bode mata Esse Bode Bode mata O Bode de Prederode Entrando pagode O Bode chama o Bode Mas o Bode vai Eu vi a ordem De Prederode No Bode O Bode de Prederode Que o Bode Que o Bode Que o Bode Que o Bode O Bode Bode Prederode Chora Porque o Bode É cheio de louco O Bode Bode corre Não respeita a canga Não respeita a canga Nem corda nem nada Da cada chifrada Chega a fazer tudo Prederode Pega o Bode Que esse Bode Pode matar Aí mais um Bode Pode matar Ai seguro o Bode Pode matar Prederode Pega o Bode Que esse Bode Pode matar Esse Bode Pode matar Aí mais um Bode Pode matar O Bode De Prederode Entrando pagode Prederode Chama o Bode Mas o Bode Vai Eu vi a ordem De Prederode Pro Bode E o Bode De Prederode No labio Lá cai Quando o Bode Bode Prederode Chora Porque o Bode É cheio de louco Prederode Corre E seguro o Bode Que esse Bode Pode matar Mais um Bode Segura o Bode Que o Bode Pode matar O Bode E ничего Zero notí Pena E 什么 Pena Próximo ~~ ؟ ? ? ? ? ? ? ? ? A CIDADE NO BRASIL